Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. Um empresário foi esfaqueado na noite de ontem no centro da capital. Uma jovem é suspeita de ter cometido o crime. Uma adolescente de 17 anos foi apreendida, suspeita de esfaquear. Um empresário de 39 anos, nesta galeria na rua Marechal Deodoro, por volta das 9 da noite desta quarta-feira. Segundo a polícia, a jovem contou em depoimento que cometeu o crime porque o homem a assediava. O empresário é proprietário de uma loja aqui na Marechal Deodoro, no centro da capital. Ele foi esfaqueado dentro do estabelecimento. O homem foi atingido no abdômen e na cabeça e encaminhado ao Hospital Pronto Socorro João Lúcio. A adolescente foi apresentada na DEAI, que vai investigar o caso. Um detento foi encontrado morto na manhã de hoje dentro de uma cela da delegacia de Autazes. Ele ainda foi levado ao hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A causa da morte foi espancamento, segundo a polícia. A vítima havia sido presa na noite de terça-feira, suspeito de agredir a mãe e o irmão. O caso é investigado. Todos os 22 internos que estavam na cela vão ser ouvidos. E a cheia dos rios já atingiu vários municípios do Amazonas. Em Manacapuru, na calha do Médio Solimões, a situação é de atenção. Joyce é comerciante. Trabalha no centro daqui do município. Aqui é uma área mais baixa, próximo do rio, onde sempre alaga. Prejudica muito até as vendas. Às vezes não tem nem como a gente fazer maromba, por causa de madeira, que não tem como conseguir. Mas, por enquanto, neste local, a subida das águas é só uma ameaça. Já em outras partes, a cheia é realidade. Antes era fácil passar por aqui. Era. Essas estudantes até pensaram em encarar o local inundado, mas desistiram. Eu vim pra cá, só que tá muito ruim. Não dá pra passar? Não. Nesta outra rua, até uma ponte foi construída. Manacapuru está em estado de alerta. O município sofre com as consequências da cheia. Alguns bairros, como este aqui, estão com as ruas submersas. Onde antes passavam carros e motos, agora tem a terra beta. O local também virou brincadeira para as crianças. Dá medo brincar aí? Dá. Mas vocês brincam mesmo assim? É. De quem vocês brincam aí? É. Vocês brincam de uma chapéu. E não são só as crianças que se arriscam. Olha aí a dona Maria. Enfrentou a água pelo joelho. Tá difícil porque a gente vem com a água aqui, né? E cadê a ponte? Que não tem ponte. Pois é, a Defesa Civil de Manacapuru já iniciou o trabalho para atender as pessoas que correm risco com a cheia. 500 famílias já foram cadastradas no bairro Correnteza. Vamos passar esses dados para o Estado. E daí, então, eles vão mandar o recurso, né? Para beneficiar as famílias afetadas. Dona Adelaí é uma das pessoas que serão beneficiadas. Ela sabe que cheia por aqui é sinônimo de muita dor de cabeça. Tenho medo mesmo de ela chegar aí e invadir, né? Este ano, Manacapuru já recebeu ajuda humanitária de mais de uma tonelada. 41 famílias foram beneficiadas, inclusive as que moravam no bairro Terra Preta. Aqui, o barranco deslizou. Duas pessoas morreram, entre elas, uma criança, que era sobrinha de Dona Elinete. Depois de uma chuva, desabou, pegou a casa do meu irmão e morreu. Maria Eduarda, que tinha sete anos, e mais o Pará, um senhor que morava ali na beira do seu Valdemar. Sua sobrinha, no caso, que morreu? Morreu. O acidente foi em fevereiro. Para evitar mais problemas, a Prefeitura tirou as pessoas que também moravam aqui. Elas estão no aluguel social. Aqui em Manaus vão ser feitos novos tratamentos para prevenir doenças cardíacas em pessoas portadoras de HIV. E se os resultados dos testes forem positivos, o uso do produto será autorizado. O teste vai ser usado em portadores do HIV. Eles foram escolhidos porque, neste grupo, os riscos do desenvolvimento de problemas cardiovasculares são 40% maiores. Tudo vai ter acompanhamento médico. Nos últimos anos, nós temos percebido que a população, vivendo com HIV AIDS, tem tido várias complicações cardiovasculares. Então, hoje, na realidade, as pessoas no mundo morrem mais de complicações cardiovasculares. Isso são infartos, são derrames cerebrais do que de complicações por doenças oportunistas. O medicamento usado vai ser o pitavastatina, que é um remédio com estatina e é utilizado para controlar o colesterol. O medicamento não diminui a eficácia do tratamento do HIV. Essa é uma estatina chamada pitavastatina e ela tem menos interações com o coquetel que é usado pelos pacientes vivendo com HIV AIDS. O produto já foi autorizado no Brasil, mas ainda não foi liberado para usar em pessoas com HIV. Mas, se o resultado for positivo, a pitavastatina vai poder ser usada. Aqui na Fundação de Medicina Tropical, são atendidas 90% das pessoas portadoras do HIV em Manaus. E o procedimento já começou a ser feito com esses pacientes. Além de se tratar os nossos pacientes, que nós temos aqui só na Fundação de Medicina Tropical, mais de 8 mil pacientes registrados e tratados. Nós temos em torno de 8.355 pacientes registrados, mas cada dia se dá mais diagnóstico e aumenta o número de registros desses pacientes. Em Manaus, a previsão é que 150 pessoas façam os testes. Antes da visita de inclusão, a gente faz uma triagem na qual a gente identifica o histórico da pessoa, se ela adere bem ao tratamento e faz uma série de exames de colesterol, de triglicerídeo e alguns outros exames também. E que, dependendo da variação desses exames, ela pode ou não entrar no estudo. Mas é importante que ela venha para conversar conosco. Quem quiser ser voluntário, pode ir até a Fundação de Medicina Tropical ou ligar para os números 981-819272 ou 99302-9272 e 2127-3577. E a Câmara Federal aprovou na madrugada desta quinta-feira a reforma trabalhista. Agora, o texto vai seguir para o Senado. Dos oito deputados da bancada do Amazonas, cinco votaram a favor e três contra a reforma. E olha, aqui em Manaus, a proposta não agradou os trabalhadores. Este carteiro trabalha oito horas por dia. A gente ajeita pela parte da tarde e sai pela manhã. Quatro horas de trabalho pela manhã na entrega e à tarde a gente retorna para ajeitar para no outro dia começar tudo de novo. São oito horas de trabalho. Hoje ele acordou mais preocupado se a carga horária dele aumentar. Vai ficar um pouco mais pesado, né? Porque quatro horas já não é assim tão razoável, imagine, com 12 horas de trabalho. A preocupação do Vanderlei é a mesma de milhões de brasileiros depois que a Câmara de Deputados aprovou a proposta da reforma trabalhista. Os objetivos do governo são aumentar o número de empregos e modernizar o direito do trabalho. Mas o projeto vem causando polêmica. Essa mudança legislativa, teremos uma modernização das leis trabalhistas, porque elas são anacrônicas, porque elas são de uma outra época, precisam ser reformuladas. Primeiro ponto, isso é mentira, né? Porque o que está sendo propondo? É um retrocesso social, uma diminuição clara de direitos trabalhistas. A votação terminou na madrugada de hoje. Dos 17 destaques apresentados, as propostas de alteração do texto, somente um foi aprovado. Foram 296 votos a favor e 177 contra. Agora o projeto de reforma da lei trabalhista segue para o Senado. Mas para os especialistas em leis trabalhistas, se caso sancionada pelo presidente Michel Temer, a reforma não vai beneficiar em nada o trabalhador. Se eu reduzo o direito trabalhista, isso aumenta o número de empregos? Não. O que aumenta o número de empregos é uma economia fortalecida. Então se você reduzir hoje o salário pela metade de um trabalhador, vamos chegar aos extremos, ainda assim você não vai garantir a empregabilidade dele. Da bancada do Amazonas, em Brasília, cinco deputados votaram a favor e três contra. A reforma pode mudar mais de 100 artigos da CLT, a consolidação das leis trabalhistas. Entre as principais mudanças estão o parcelamento de férias anuais. Hoje a CLT não permite dividir férias. Na nova proposta, as férias poderão ser parceladas em até três vezes ao longo do ano. Jornada de trabalho. A jornada é de 44 horas semanais, com o máximo de oito horas por dia. Com a nova proposta, a carga horária pode chegar até 12 horas. Autorização para grávidas e lactantes trabalharem em local insalubre, caso o laudo médico ateste que não há risco para a saúde. Eles estão querendo aí, está cortando todos os nossos direitos e a gente tem que ir para a rua mesmo, para a gente reivindicar nossos direitos. Porque se isso for aprovado mesmo, nós estamos, simplesmente, a nossa classe trabalhadora está, como diz o português, a gente está ferrado. O pessoal tem uma jornada de 12 horas, tem condições, né? O que eles querem fazer com a gente, né? Tirando, está aumentando a jornada de trabalho, né? Não tem condições. A proposta diz que vai respeitar os acordos coletivos feitos entre patrões e empregados, além de não alterar direitos, como receber o salário mínimo, FGTS, férias e décimo terceiro salário. Acho que a única proposta boa dessa mudança é o fim do imposto sindical, que permite que os sindicatos se tornem representativos. Nesta sexta-feira, uma manifestação geral da classe de trabalhadores está confirmada em todo o país. Aqui no Amazonas, até juízes, trabalhistas e funcionários do Distrito Industrial vão aderir. Não tem condições. Retirada de direitos. Rasgando a CLT. Os protestos estão marcados para o início da manhã desta sexta-feira. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.